Super, 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 super... Make me a supermodel! Super, super, supermodel! Oi, gente, tudo bom? Aqui vai começar o primeiro vlog da Raleigh Sarah Feller. Eu estou a caminho de Marília. Eu vou tocar lá numa festa de Réveillon, na casa da mãe Joana. E vocês vão comigo, hein? Então, vem, vem, vem e me acompanhem nessa viagem. Bom dia, bebês Já cheguei aqui no hotel Já dormi, já acordei E eu vou mostrar meu dia todo pra vocês Porque hoje é o dia da festa Vou mostrar a maquiagem, vou mostrar a preparação toda E let's get it E aí, meninas, tudo certo? Então, ó Tô aqui finalizando meu penteado Pra festa, ó Olha que barro, bem pin-up, né, gente? Bem bonitinha Bem missfama Bem photoshopada, como sempre E eu acho que foi a frente de penteado mais polida Que eu já fiz, gente Tá bem certinho, ó, não tem nenhum fio arrepiado Olha, meninas Esse é o look de hoje, ó Primeiro eu vou usar o vestido Com a picô modelada E o escarpão E depois eu vou usar Esse look aqui, ó, uma coisa bem linda de gaga Versus Madonna Com a picô lilás Tudo certo? Essa é a combinação de look de hoje Olha, meninas, tá tudo pronto Pra começar a maquiar, ó Todos os produtos que eu vou precisar hoje E é isso aí Agora eu vou começar Olha, gente, que glitter maravilhoso É o conca, a boneca querida Olha, gente, esse glitter me custou sabe quantos? Zero reais Zero reais E zero centavos Porque é o glitter dela Sempre que eu volto com alguém, a gente pega o glitter da pessoa, né, gente? É inevitável A Loli que eu diga Tá jóia? Tudo certo Olha, meninas, esperando o elevador Pra gente ir ali no primeiro andar Ela é smoke Ela é goste, porque ela tem o pulmão preto Né? Larga a taba, Sarabiço E a taba, como é que tá? Tá jóia? Olha, amiga, que vista Porque ela só tem mar Olha a vista panorâmica aqui, gente Da cidade em que a gente está A gente está na cidade universitária É um luxo, né, gente? Olha esse céu É aqui mesmo É aqui É aqui, tem um monte de boy pericudo Essa daqui pega dois por noite Mentira, ela tem namorado Ela tem namorado Está quieto Ele não vai ver esse vlog, ainda bem E aí, garotas Você que está no fumar, amor E meu boy de quatro Ai, que delícia Meu papo te ama Oi, tudo jóia? Tudo certo Meu papo te ama Olha Socorro Seria meu sonho Ai, gente Eu vou ficar excitada Assim não dá Olha, garotas Esse é o look de hoje É o look pra ver uma mulher Falando meu ar Olá Olá Ela se é do elevador Com um tiro, né? Com um do recente Olha, esse aqui é o look de hoje, gente Uma coisa bem meio abusada Olha, galera E a make já está pronta É um Photoshop básico hoje, né, gente? Uma coisinha bem natural Eu acordei assim, caralho E eu vi aqui da quase também, ó Tudo jóia? Bem garota, querida Tudo jóia? Tudo jóia? Só um glowzinho natural, né, ó Uma pele oleosa Mas só pra lá Sério, gente Eu fui sair de boy Eu passei só iluminador Com primer Primer depois iluminador Não passei base? Bicho, eu suei E fiquei parecendo um globo de olho Porque, né, juntou o suor com o iluminador Ficou uma coisa belíssima O globo de olho é ótimo Né, um Oscar Ó, gente, o olhinho bem básico Com Ludovics 301 Ludovics é a melhor marca de cílios Só digo, gente, ó A patrocínio Me patrocina Ludovics Tudo certo Me mandem os cílios Já mandaram, gente A look Então, ó, gente Esse é o bapho de hoje Agora eu vou me montar E vocês vão ver, gente Que hoje vai ser close Minha melhor montação do ano Eu acho, hein Vou fechar o ano E abrir um ano novo Com essa montação, querida Um beijo Super, 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 super Big man supermodel Walking the runway Walking the runway Ah, bitches Tá no front Acabou de sair Tem com segurança aqui Acho que ele fez o carona Só por segurança Tem que buscar vocês Olha o que eu tô com o nariz Olha, prontas Esse é o primeiro look Na noite Olha que belíssima Vi que caralho Gente, já saiguei aqui na festa Topo ao Gui Ai, que duplo Olha o Gui Só no Glo Cadê o Glo? Coloca minhas redes sociais Embaixo Tá certo Tá certo Ó, vai daí, gente Sigam ele Kim George Minha drag é Kim George Ele manda nudes Mandem nudes pro Snap Vem o Kim George Real Vamos ver Gente, sou uma travestita Com o peito peludo E tava procurando um gilete Pra depilar o peito Vem se pode Levando aqui As duas, ó As duas carecas E de calcinha sustentas Olha só Daqui a pouco a palestra toca E eu tô aqui, ó Com o peito cabeludo Daqui a pouco eu toco, ó Eu toco uma cheira rica Louca Só pra lá Olha o peitinho, caralho Uma pródese Gente, tá, puta que pariu Adoro Olha, gente, ó Uma meia e uma... Mas deixa pra lá, né? Olha o meu Uma meia Gente, até quase a hora de eu entrar Olha o look Olha o look, caralho Olha o look Close, né, gente? São condições E o penteado sempre é o que eu faço, gente Ó, quem quiser fazer penteado de São Paulo Encomenda comigo E aí Vão, ó Vão, ó E aí O que é isso? Se inscreva no canal. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Tá arrasando, querida, vocês vão ver o que é, né? Vê a mesma que nós vamos ter um novo jogo de março aqui por ali Vê a mesma que você não vive o que é, né? Vê a mesma que você não vive o que é Esse fogo programra Vê a mesma que as semanas de flores de ge ..." Você tem que ver mas antes da época de... E é isso... O que caso ele vai fazer? É isso... Isso é muito louco Toa爸爸 era da época de vela... E o outro de três dias, né? Já quer a culpa Tudo certo, gente? Cheguei agora no hotel Estou morta, caralho! Muito morta Tudo certo Cheguei agora no meu quarto Ainda bem que o ar ficou ligado Dezoito, caralho Então vai estar bem friozinho Graças a Deus Alô, alô, graças a Deus Vou saber quem sou eu Olha só pra que feio, querida Eu tô pro Photoshop Me conheci pelo Photoshop, né, gente? Ai, que quarto geladinho, gente Que maravilha Que maravilha, caralho Tá bem geladinho Vocês me conhecem pelo Photoshop, né? Eu vou me jogar assim, ó A louca Ai, gente, quarto geladinho Que delícia Agora eu vou tomar um banho Arrancar essa make Arrancar esse Ludovicos Arrancar esse picumão, querida Ai, caralho Nossa, esse é o colo da mão Ui Tudo certo, papai Meninas! Vocês caíram, meninas Tudo certo, meninas Vocês caíram Ai, meninas Não cai Isso aí vai pro vlog, querida Porque eu não tô nem aí Ai, que delícia Que tem um ar Que gostoso, gente Tá, gente Foi isso O vlog Acho que deu pra vocês ver bastante, né, caralho Do que uma vida numa drag Agora eu vou pegar esse picumã Que ela já tava descol... Ai Ui Tá preso pra baixo de cabelo Olha, gente Daqui é o choker da minha loja Halacea Chokers Em breve Nas melhores lojas Tá tudo certo No Instagram Halacea Chokers Tá certo? Em breve vai ter, ó A minha choker Se preparem Ai, gente Essa fita Socorro Não sei onde é que tá presa Espera a tapa, né, gente Gente, muito obrigado Pra quem assistiu o vlog Pra quem acompanhou até aqui E... Se inscreva no meu canal Não se esqueça De se inscrever no canal, caralho De deixar um like aí embaixo De me seguir no Facebook Halacea Rockefeller No Instagram E no Snapchat Halacea R E me acompanhem, caralho Porque, né, eu mereço Não tô aqui sofrendo à toa, né, gente Me acompanhem nessas porras de rede social Pra ter mais notícias sobre mim E vai ter bastante vlog esse ano, gente 2017 vai ir pra tombar Tudo certo, meninas Até a próxima, então Um beijo, gente Beijos da Halacea Rockefeller Be a supermodel Be a supermodel Be a supermodel Not just about looking good The eyes tell it all Be a supermodel um precisamente Já fiz pein eu imagino